Olá, eu sou o Rui Miguel Tevar, estou no 00.pt para o Destino Soldado. Estamos quase a chegar ao episódio 50 do Destino Soldado, isto passa muito depressa. Rui, é a 49ª vez que cá estamos e vou dizer uma coisa. Esta é das camisolas mais bonitas que trouxeste para o estúdio. Muito bem-vindo, bom dia, Sr. Rui Miguel Tevar. Bom dia, Sr. Pedro Jorge Coelho. O que é que hoje trazes aí? Diz-me lá. Hoje é uma camisola verdadeira, do Malmo, da Suécia, e número 11 nas costas. E era de Magnussen, Mats Magnussen. Mats Magnussen. Histórica avançada do Benfica. Histórica avançada do Benfica, jogou o Mundial da Suécia, por via de ter marcado tantos golos pelo Benfica. Aliás, ele foi o melhor marcador dessa época. E ele era muito simples. Mundial de 86? 90. 90. 90. Itália. E ele sempre disse, mesmo, nas entrevistas a seguir, a ganhar a bola prata é, eu não vai 32 golos, ele marcou 32 golos e achava que tinha sido uma época, não de sonho, para lá disso. E então, sempre cultivei uma imagem de Bonancheirão, de pessoa simples, simpática, não sei como é que ele era em campo, se ele falava torto. Lembras-te do anúncio da Rob e a Lack? Claro. Lembro-me agora, de repente. Sim, sim, sim. O Mats Magnussen a pintar paredes. As coisas que, os crazy anos 80, não é? Que agora não, era impossível. Incrível, incrível. Mas é uma imagem boa porque, lá está, diz respeito a esses anos que nós vivemos quando éramos mais pequenos, mais ingênuos, e esta camisola foi-me oferecida pelo Jorge Bernardo, cujo pai, na altura, era do Benfica e, portanto, conseguiu entrar no círculo, desde muito cedo, no círculo Magnussen, porque o Magnussen veio para cá a ver casas, o de sempre. E, pronto, o Magnussen ofereceu-lhe esta camisola e o Jorge ofereceu-me a mim e eu fiquei maravilhado com tudo. Manga comprida, número 11 nas costas, portanto, sem nome, só número, gosto desse estilo. E da Puma, portanto, desbotado, o Puma já, e pronto, uma camisola interessante e que daqui a nada vai em contra do nosso programa. Precisamente, é um bom gancho para avançarmos, porque hoje o Rui propõe, e muito bem, uma recordação diferente, trazermos para esta mesa, para este estúdio, as duplas de ataque, que fazem parte da nossa memória, do nosso imaginário. Exatamente, sim. Eu escolhi cinco duplas de ataque, algumas mais famosas, outras menos famosas, algumas mais bem-sucedidas, outras menos. Claro. Rui, mas começas tu hoje. Começo, não, e começo com a camisola que estou a usar, porque fui dar, a propósito do programa, fui dar à dupla Magno Nulsen-Darlene, no Malmo, portanto, não era uma, não estava na minha cabeça, não é? Sabia lá que o Darlene tinha... Não sabia que eles tinham jogado juntos. Ah, o Darlene tinha 19 anos, o Magno Nulsen também era novo, mas não tão novo, já tinha mais, já era 23, 24, e foi a última época, antes de ali para o Benfica, e é bom recordar aqui que o ano civil do futebol nórdico, é mesmo o ano civil, o nosso é o escolar, não é? Sim. É de setembro a maio, eles não, é de março a novembro, e portanto, o Magno Nulsen ainda se cruzou com o Darlene e com o Jonas Stern, mas pronto, agora é duplas de ataque. Não quero dizer que tenha sido bem-sucedida, não, mas fica no ouvido, sobretudo, depois do que o Martin Darlene fez no Europeu 92, no Mundial 94, juntamente com o Brolin, outra dupla. Também era do Malmo, o Brolin? Não, o Brolin não, não, não era do Malmo, mas se não... Exatamente, também era giro, era giro. Era giro. Era giro. Mas não. Porque Malmo... Malmo depois, uns anos depois, é o Ibra, não é? Exatamente, é isso. Mas é uma cidade que está um bocadinho na sombra de Gotemburgo, por exemplo. Sim, sim, sim. Associou muito também a Norrköping. Norrköping, sim. Norrköping, sim. E o Martin Darlene associou essencialmente ao Mundial de 94. Claro, sim. Onde havia outro avançado, que era o Kenneth Anderson, o pisculeiro, festejava sempre com as duas mãos, com os dedos. E lá está, a gente aqui podia fazer... e estamos só no futebol sueco. Exatamente. Imagina, se sairmos do país, como é que vamos dar? Portanto, arrancas com o Mats Magnussen, Martin Darlene. Por ter piada. Magnussen Darlene. Magnussen Darlene, não tem piada. É muito giro, é muito giro. E a tua segunda dupla de ataque? Para a minha segunda dupla, e nós já tínhamos trocado muitos whatsapps do nada sobre isto, e agora que caímos aqui neste pântano bom, de areias mais do que movediças, uma dupla que me enche de orgulho por ter visto na televisão, Vata Lufemba. Para mim são dois jogadores que fazem parte do meu imaginário, da rádio também, rádio e televisão, porque quando marcavam era uma alegria. Por ouvido, não é? Vata e Lufemba não são nomes da nossa língua, digamos assim, não são nomes comuns. E foi muito interessante, de facto, na rádio começar a ouvir os golos deles e depois procurar os golos nessa noite, num domingo esportivo. Portanto, são nomes que pertencem, que estão aqui a bater sempre. E quando nós falámos de duplas avançadas, foi a primeira que me apareceu. Depois apareceram outras, claro. E estou a falar de duplas que não são óbvias, né? Se não, é pá. Claro, claro que sim. Posso ir ao Porto, ao Sporto, ao Benfica. Claro, claro. Mas queria explorar o lado B, que no fundo estamos cá para isso também, que é para... O Vata chegou a ser o melhor marcador da primeira divisão. Ah, sim, mas com muito poucos golos. Tipo 13 ou 14 golos. Eu não sei se foram 16 ou 18. Sei que ele foi o melhor marcador na última jornada, marcou dois golos ao Boa Vista. Já no Benfica ou ainda no Benfica? Já no Benfica. Foi 2 a 2 com o Boa Vista. O treinador de Boa Vista era o Rulo Águas, que no final do jogo disse fui treinador de Boa Vista das 16 às 18 e agora vou para a festa do Benfica. Portanto, ela era benfiquista. Bem, se isto fosse afirmado em 2023... Não era impossível. Portanto, o Vata marcou dois golos. Era um suplente de luxo. Já tinha marcado um golo na final da taça de 89. Portanto, o Benfica 2, o Benfica 2, a de Joanico, o Benfica 1. O Vata entrou e marcou esse golo de cabeça. E foi o melhor marcador do Campeonato Nacional. Muito magro o número de golos. Foi um ano em que houve uma grande seca de golos em todo o lado. Em todo o lado, em Portugal. Portanto, não se marcavam golos. E o Vata acaba por surgir como um nome altamente improvável de melhor marcador. E consagrou-se na ponta final. Não sei quem foi o segundo. E não queria dizer em erro, mas tinha a impressão de ser o Amâncio do Penafiel. Ei, paraguaio, pá. Não sei porquê. Bom jogador, bom jogador. Não sei porquê. Eu tenho esta ideia, mas posso estar equivocado. E quem é isso, Rui? Esse ano. Portanto, o Magnussen foi em 89, 90. Porque ele vai ao Mundial por isso. Então, olha, não sei. Vê lá, 88, 89. Ora, vamos lá ver isso. 87, 88, 89. Eu não gosto muito de recorrer às cábulas, mas de vez em quando, para darmos aqui uma informação a quem nos ouve e vê, também é engraçado. Acho que ninguém leva a mal. Ora bem, portanto, vamos aqui ao 0-0. Vê lá o Vata. Não falta nada. Tem que ser uma época que ele tenha 18 golos. O Sr. Vata é o melhor marcador na época, o 88, 89. 89. Com 16 golos. Com 16, pronto. E agora vê lá quem foi, se conseguires ver quem foi o 2º e 3º. Vamos ver se eu consigo, se aparece aqui. Porque eu sei que esses dois golos foram determinantes. Ele estava num braço de ferro com o adversário. e tenho a impressão que esse adversário não era de nenhum grande. Era assim uma equipa de classe média, o que dava ainda mais fervor à última entornada. O Amâncio. O Amâncio também é uma figura sempre presente nas nossas cadranetas dessa altura. Sim, sim, sim. E nos pegaram-nos a bola. Era esse o nosso fascínio também. Oi, vamos avançando que não estou aqui a chegar aos 2º e 3º classificados da Bota de Prata de 80 e 89. Bora, bora. 80 e 89, não me lembro. E tu, qual é a tua primeira dupla? Pronto, olha, eu avanço por uma dupla que já foi aqui referenciada por nós algumas vezes, que salta muito à vista naquilo que são as minhas histórias e nas tuas também. Estiveis com um deles há pouco tempo. Aliás, estiveis com os dois há pouco tempo. Sério? É Mil Costa de 9, Domingos Pacientes. Ah! Para mim é aquela dupla, anos 90, pura e duro, pela quantidade de golos que fizeram, lado a lado. E o entendimento que tinham, não é? O entendimento e depois lá está. A vertigem do Costa de 9 e a magia do Domingos. Fazia todo sentido vê-los lado a lado. E eram dois jogadores que se conheciam muito bem, que jogavam de olhos fechados. E hoje em dia nas entrevistas falam muito um sobre o outro também com muito carinho. Portanto, era uma parceria que me parecia que ia para além dos relevados. Sim, sim, sim. Ah, sim, iam e iam. Sim, eles costumavam beber o chá. O chá. O Costa de 9 era de beber chá. Costumavam beber o chá. O Costa de 9 já fumava a sua cigarria. E o Domingos, como bom capitão moral, digo eu, era capitão sem braçadeira na altura. O capitão era o João Pinto. Como capitão moral gostava de se dar com todos os avançados para depois ter o melhor rendimento possível dentro do campo. Foi assim com muitos avançados. O Stephen Payle, por exemplo, que também estava nesse plantel. Falecido, o Stephen Payle já faleceu há uns anos. E Domingos Costa de 9 era uma dupla interessante porque o Domingos era habilidoso e talento puro, drible, e o Costa de 9 era velocidade pura. Se calhar era mais, aliás, o Luísio fala disso, era mais rápido do que o Stoetskow. Era mais rápido do que a bola controlada, claro. E o Stoetskow já era um velocista. Um diabo, não é? Sim. O Costa de 9 também tem essa memória de ser um quebra-cabeças. Lembro-me de muitos gols do Costa de 9 em Alvalade. Muitos. Se calhar foram dois ou três ou quatro, mas mesmo assim é muito, não é? Também me lembro do Costa de 9 marcar naquele 2-3 na luz, num ano em que o Porto ganha e acaba com as contas do título. A passo do Domingos. A passo do Domingos. Sim, sim, é uma jogada pela esquerda. Há um cortamento do Domingos, há um corte de feito ojo e o Costa de 9 vai acompanhar a jogada e empurra-se. Sim, empurra-se. Mas era um jogador muito bom, sim. Oh, Rui, tu és tramado. Então. Tu és tramado para a brincadeira. O que foi? Portanto, melhores marcadores do 88 e 89. Sim. Vata 16 golos. E no segundo lugar, com 15. A Mância. Pô, espécie de falar. A Mância do Penafiel. E o terceiro tem muitos. Está atrás. Jorge Silva do Marítimo. E aí, patão. Olha, a tua camisola. Isto foi totalmente ao acaso. Opa, completamente, completamente. Jorge Silva. Jorge Silva. Um grande avançado. Marcou por oito clubes na primeira divisão, se não me engano. O Jorge Silva. O irmão do José Luís. Irmão do José Luís, exatamente. Que era um bom jogador também. Era, sim. O primeiro português a ser expulso de uma final europeia, o José Luís. Ok. Benfica, Anderlecht. Benfica na primeira mão. Taça das taças, não é? O EFA. Taça UEFA. 83. O Jorge Silva. Também jogou no Benfica. Jogou com o irmão, na mesma equipa. Só que não teve o mesmo rendimento desportivo. Mas, marcou-se, se não me engano, por sete ou oito equipas na primeira divisão. O que é um número, não é recorde. Mas não é habitual. Não, nada. Estou marcado por oito clubes. Oh, Rui, este top ten desta lista de melhores marcadores é delicioso. Eu tenho que dizê-lo. Tenho que dizê-lo. Eu estava olhando para isto e passo. Todos eles são bons. Então, Vata, Jorge Silva do Marítimo e Amâncio do Vitória de Setúbal. Estava no Vitória de Setúbal. Estava no Vitória. Ah, olha, não sabia. Eu sempre o associei ao Penafiel. Sim, sim. E agora que estou aqui a ver, deve estar bem isto. Não sabia. Amâncio do Vitória de Setúbal. Depois, no quarto lugar, Rui Águas do Porto. Treze golos. Quinto lugar, Radí dos Chaves. Doze. E depois, com onze golos, repara bem neste grupo de jogadores. Aparício. Do Vitória também. Do Vitória de Setúbal. Jorge Andrade, de Boa Vista, que depois foi para o Porto. Ivan, do Sporting Espinho. Paulinho Cascavel, do Sporting. Chiquinho Carlos, do Vitória de Guimarães. Do Vitória Sport Clube de Guimarães. E mais um senhor do Vitória de Setúbal. Rui Jordão. O Vitória Futebol Clube de Setúbal colocou três jogadores no top ten. O Amâncio, o Aparício e o Rui Jordão. E do Benfica, só o Vata. Do Benfica, só o Vata. Do Porto, só o Rui Águas. E do Sporting? Com treze. E do Sporting, ninguém. Ah, o Cascavel. Ah, o Paulinho Cascavel. Eu jogava que estava no Vitória ainda. Paulinho Cascavel. Ok. Isto é maravilhoso. Espetacular. Três avançados no Vitória de Setúbal no top 10 dos melhores marcadores é incrível. Sim, épico. Oh, Rui, vamos para a minha segunda dupla? Bora, avança. Esta aqui é para nós sorrirmos. Porque é muito menos óbvia. É uma dupla que fez história no Estoril Praia. Ah, vai lá, jogava que era do Leça. Na segunda liga. Jogava que era do Leça. Podia ser Serifo Constantino. Exatamente. Não, Estoril Praia. Pauleta Cavaco. E Cavaco, pois. Pauleta Cavaco. Fizeram uma dupla maravilhosa. Muitos golos. Muitos golos. Quase 40 em conjunto. O Paulota depois saiu da segunda liga. Nunca jogou na primeira liga portuguesa. Não, nunca jogou. E fez a carreira que todos sabemos. Claro. O Cavaco, infelizmente para ele, acabou por andar um bocadinho perdido. Eu lembro de acompanhar o Cavaco no Stockport. Stockport. Aliás, é um jogador muito respeitado no Stockport. Volta lá de vez em quando. Ele deu um momento a ver uns anos onde falava sobre isso. Sempre que volta ao Stockport é aclamado nas bancadas. Imagino. Ainda bem. Mas estamos a falar de um clube inglês de pouca expressão, não é? Sim, mas é um herói. Para aquela gente isso já é meritório, não é? Mas eu recordo-me perfeitamente de ser miúdo, de acompanhar isto essencialmente pelos jornais, porque não havia grandes resumos da segunda liga. Sim, também eu. Pauleta Cavaco, Cavaco, Pauleta, Pauleta Cavaco. Também eu. E de pensar, pá, estes tipos devem ser bons, pá. E eu acabei por nunca ver o Cavaco a jogar, sinceramente. Pois, meio, meio. A não ser em resumos. Não sei se era bom ou não. O Pauleta, sim, comprovou que era mesmo matador. Mas fica aqui também este apontamento da dupla. Acho muito bem. Pauleta Cavaco. E sem combinarmos, lembro-me de ter ido com o meu pai fazer uma reportagem ao Estoril, no relvado do António Quimbra da Mota, com os dois. Com os dois. Eu fiquei à parte, não é? A ver. E se é de que anos? 92, 3? 92. Pois. Tenho 15 anos. Pauleta Cavaco. Tu eras um miúdo. Lembro-me de ir com o meu pai nesse dia, ao Estoril, e ele estar a falar com o Pauleta e com o Cavaco. Que era a dupla do momento, não é? Sensação. Não sei se o Estoril ia treinar para o Carlos Manuel. Isso aí também já não viveu. Mas o Carlos Manuel deu-me grande ajuda ao Pauleta, mas quem ajudou mais provavelmente terá sido o Jaime Graça, quando o Pauleta regressou aos Açores do Futebol Clube do Porto, dos Júniores do Futebol Clube do Porto. Foi o Jaime Graça que deu força, porque a estrutura moral e competitiva do Pauleta sempre esteve dentro dele. Era o Carlos Manuel. O Carlos Manuel. Lembro-me disso. Lembro-me do Carlos Manuel receber o meu pai, porque era um... Mas é, porque é mais à frente um bocadinho. Ah, é? 95, 96. Ah, 95, 96. 95, 96. Na divisão de yoga. Já tinha 18 anos. Marcaram 32 golos juntos, o Pauleta e o Cavaco, e o Cavaco, até há pouco tempo, pelo menos, era segurança num centro comercial. Estava completamente afastado do futebol e trabalhava como segurança, como vigilante de um centro comercial, de um shopping, numa Almada Fórum. Já agora, passa a publicidade. Sim, 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 claro. Acho bem. Pauleta Cavaco. Pauleta Cavaco é uma grande dupla. As minhas duplas também têm algo de fonético e não é para me espelhar muito ao comprido, mas no Penafiel, Babá Sanhá, para mim... Babá Sanhá, Babá Sanhá, para mim, lá está. Não sei se há uma vez para fora um dupla realmente, mas eram avançados, estavam no Penafiel. Eu lembro-me de foliar os cadernos da bola, que era a nossa grande fonte de informação, e de ficar deliciado, pronto, a ver de onde é que eram nascidos, se tinham sido transferidos de onde, local de nascimento. E Babá Sanhá eram, antes do Campeonato Nacional começar, eram... A gente sonhava com esses nomes. Ah, pá, como é que será este jogador? Babá Sanhá é muito bom. E quando na rádio dava um gol dele, era tipo... Ah, afinal... Eu associo muito o Babá a uma entrevista que eu fiz ao António Oliveira, ainda no comércio do Porto, quando ele era presidente do Penafiel. Ok. E ele fez uma visita guiada connosco, no pequeno museu do Penafiel. Boa, boa. Na sede do clube. E havia lá uma foto em que estava o António Oliveira abraçado ao Babá. A sério? Ok. E eu perguntei... Oh, António, desculpe, quem é este jogador? Não estava a reconhecê-lo. O Babá. Ah, pá, o Babá. O Babá foi o jogador que fez mais gols à minha custa. E ele não fazia nadinha. Ele só tinha que estar quieto. E ele arrematava, o Babá batia nele e entrava sempre. Era. Se era ou não, seria algo excessivo, porque o António Oliveira também é uma pessoa... Sim. É folgazão, é folgazão, não é? Sim, sim, sim. Mas achei piada na altura e fui ver logo quem é que era o Babá e pronto. Babá, sim, sim. O Sanhá não me recordo tão bem, só mesmo de nome. Pois é. Babá Sanhá. É daquelas coisas que fica na cabeça, outra dupla que eu gosto muito, foneticamente. Foneticamente. E sei que te vai preencher lei e quipulo na Tiresense. E aí, pá. Estamos a falar... Chega a mexer nas suas memórias. Estamos a falar de Lai, que foi campeão nacional dos Júniors pelo Futebol Clube Porto. Sim, sim, sim. Com quem? É na altura de que... Ah, pá. Acho que é da equipa do Paulo Alves, ali de 89. Ok, ok. Portanto, creio que o Domingos e o Vítor Baía são mais novos um ano. Ok, sim. Já não são apanhados nessa equipa. Ok, engraçado. Mas eu também entrevistei, lá está o Lai, há uns anos, e ele mandou depois umas fotos dele nos Júniors do Porto. Opa, aí são maravilhosos. Ah, é? Mais pelo equipamento e pelos campos onde eram tiradas as fotos. Sim, sim. Normalmente em Pelados. Ah, claro. No Nassau de Júnior. Sei. Até não sei. E depois o Lai, na primeira divisão, jogou no Tiresense. Foi. Pois é. E esta dupla é... É, exatamente. Apanhei-o ainda no Leixões, mais tarde, mas já com menos sucesso. E hoje em dia é meu amigo numa rede social, pá, mas sinceramente... Não é no Spotify? No Spotify, não. Acho que não podemos ter amigos no Spotify. Calma, dá tempo. Acho eu, pá. Dá tempo. Acho eu. E o que pôde o Lúcio, sim, muito, além dessa aventura em Santo Tirso, uma excelente equipa do Tiresense. Sim. O Lúcio Ferreiro. Sim. Talvez, não. Não me espantaria, sim. Mas muito ao Vitória de Imarães dos Aireses. Ah, depois, sim. Dos Aireses. Ah, depois, antes, sim. Sim, sim. De Cama, Nedinga, Quipulo, Bazaúla, Ébongué, que era Camarones, mas nós pensávamos que era os Aireses. Para juntar, sim. Lá, Quipulo. Como é que chegaste ao Lá, Quipulo? Lá está, a Cadernos da Bola. Quando começavas a falar disso, eu estava a trabalhar mesmo ao lado dos Cadernos da Bola, puxei dos Cadernos da Bola e abri. É, isto é mágico, pá. Depois comecei a folhar, Radislav Kov no Chaves, não é? Cai Júnior Edmir no Vitória. Há bocado falaste do Jorzão, Jorzão Manoel Fernandes, no Sporting, na Vitória, de Estúbal, não é? Sim, sim. Há nomes que nos ficam... Um lado 9 de Dejão, no Bolenenses. Um lado 9 de Dejão. Espetacular. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu cheguei a ver um gol do Dejão, mas foi pela Penafiel. Recém-falecido. Foi, foi. Infelizmente também. Internacional uma vez. Jogou, viu marcar um gol no Restelo, Bolenenses 3, Penafiel 1. Não sei quem marcou os golos do Bolenenses, sei quem marcou o do Dejão, porque lá está, é o nome que... Isto foi 87, eu tinha 10 anos. Isto, de facto, é o momento... Isto eu lembro-me de... Uma manancial de histórias, está contigo. Lembro-me de ver com o meu avô, sei que foi num feriado, dia 1 de novembro, caiu, e de ser o gol do Dejão. E Penafiel, que tinha um equipamento muito interessante, tipo, laranjado, não é? E ver aquilo ao vivo é diferente da na televisão. Na televisão vês e... O Dejão era muito bom jogador. E eu há uns anos, 5, 6 anos, cheguei à redação, abriu computadores, e-mail a atualizar, um dos e-mails, informação. Internacional português em Gandra. Deixa lá ver. Boa tarde, Sr. Pedro Cunha, não sei se está a parte desta história, mas temos aqui no nosso clube, Aliança de Gandra, que é ali perto de Paredes, um antigo interessado português, que agora é treinador das escolinhas, tal, 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 tal. E eu respondi, é uma excelente história, interessa-me bastante, quem é que é o senhor? Ah, ele chama-se tal, 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 mas sempre foi conhecido por Dejão. Sim, sim. Pronto, e naturalmente fui lá fazer a entrevista ao Dejão, e ele era treinador dos infantis do Aliança de Gandra, na altura, e portanto, uma simpatia. Era. Tive o privilégio de conhecê-lo, e fiquei também muito triste quando soube que ele tinha falecido, porque era jovem, em 60 e poucos anos. Sim, sim. Também desapareceu de forma precoce, e recordo-me perfeitamente esse e-mail dos senhores de Aliança de Gandra, a anunciarem a história. Deve ser sempre assim, não é? Temos aqui uma boa história para vocês. Claro, era engraçado. Era giro. Sim, sim. E não é nada de mal. Nada de mal. Para quem oferecer uma boa história é bom. E ele ficou muito contente, o Dejão. Claro. Falou, porque nós quando convidamos estas personagens mais antigas para falarem sobre a carreira deles, eu acho que é um privilégio para eles contarem aquilo que fizeram, aquilo que sentiram, para os filhos lerem, para os irmãos lerem, para os fãs lerem, não é? Acho que nós quando vamos a Itália ou a Inglaterra percebemos a quantidade de universo literário do futebol, é muito diferente do nosso, é muito superior aliás. Muito superior. E até na Holanda, eu lembro perfeitamente de estar em Schinpol, o aeroporto da Mesterda não, estive lá não sei quantas horas, vinha de Buenos Aires, vinha para Lisboa, e estar a ver uma autobiografia do Wim Kift. E o Wim Kift, pô. Falei sobre ele há umas semanas, quando recuperamos a Holanda de 88. A Holanda de 88, sim. É o autor daquele golo com a Irlanda, portanto é o autor de um golo. Que era um estante avançado, um bocadinho agora abafado pelo Van Basen, pelo Gullitz. Ah, sim, sim. Mas era muito bom avançado. Até o Bosman foi abafado. Mas era muito bom jogador. E pensar, pô, este cara tem um... Ok, jogou no Ajax, no Turino, depois tentou uma aventura em Itália, deu-se mal, ele também depois se envolveu-se, não sei se foi com bebida ou com drogas, mas teve aí um período mau. Então o livro também era sobre isso. É para expor e alertar os estabilistas agora, para atenção, profissionalismo tem Não vão por este caminho. Não vão por este caminho. E pensar que também em Inglaterra se encontramos jogadores, pá, não diria classe média, mas o Wim Kift nunca foi um nome consensual. Ninguém vai colocar o Wim Kift na equipa ideal, acho eu. Só o Wim Kift. E às vezes, se ele tiver a cabeça, até vai pôr outros. Mas é isto, acho que todos merecem a sua oportunidade, todos merecem contar a sua história e até ter o seu livro, porque se a história for bem contada pela pessoa em questão e se for bem escrita por quem sabe, pode ser um bom documento para toda a gente. E lá está, nós há uma semana falávamos sobre as pessoas da redação de zero a zero não saberem mais quem é o futuro comentador e não o futuro jogador. É importante saber, ainda bem que há vídeos que sustentem a nossa loucura pelo futuro. E não sabes como nós, não é? Exatamente. Para passar a palavra. Sim, sim. E há muitos jogadores assim, muitos, 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 muitos jogadores que merecem esta oportunidade e agora falaste no Dijão, acho muito interessante esse aspecto. Não, foi. Na altura fiquei contente mesmo porque era um nome que fazia parte das minhas caternetas. Claro, sim. Que eu sabia que tinha jogado na seleção portuguesa, uma vez, lá está, e depois senti que ele estava genuinamente satisfeito por estar a contar a sua história. Claro. É que é uma pessoa a jogar na primeira divisão, uma que há gols. Completamente. Estamos a desviar muito o tema, mas nós gostamos disso. Chegar à seleção nacional. É verdade, é isso. Ah, um jogador que nunca teve nenhum grande naquele tempo. Agora sequer era mais fácil, mas antes não. Claro. Antes não havia tanta visibilidade. Quem aqui ia ver um jogo a Penafiel? É verdade. É verdade. Se calhar ficavam à espera que viesse ao Bom Lens, ao Sporting ou ao Porto, para ver. E se aquilo corresse mal, a pessoa, afinal, aquilo que escreve não é bem assim. Por 90 minutos, é que ele foi abafado por um central de jeito, não é? É muito importante. E já que falaste de pessoas simpáticas, lembrei-me logo do nosso amigo Penteado. Penteado. Incrível. Do Museu Serralvos. Incrível. Relações Públicas, que fala multilingue, a que explica as obras de arte em português, em inglês, em espanhol, em francês. Um homem muito inteligente, muito simpático. Moreira de Sá, talvez, não? Moreira de Sá, Leixões. No Leixões. Penteado Moreira de Sá, sem dúvida. É outra dupla. A amizade com o Penteado nasceu também porque tu o reconheceste em Serralvos, certo? Não, ele encontrou-se com o meu pai em Serralvos. Em Serralvos. E o meu pai, quando me viu, é pá, tive com o Penteado, pá, não sei o quê, em Serralvos, tens de ir lá, tens de ir lá fazer uma entrevista. E fui lá. Exatamente. E depois disse-te. O Albama de Serralvos, como ele diz, com muita propriedade. Sim, sim, com muita propriedade. Já demos aqui uma volta. Oh, já está a chegar. Mas nós também gostamos disso. E a verdade é que, muitas vezes aqui em Portugal, pelo menos, e eu sinto, tu também, provavelmente, que quando pedes uma entrevista a alguém, que essa pessoa normalmente fica um bocado de pé atrás, tipo, pá, o que é que os gajos querem agora falar comigo? Porquê? E da minha parte, posso afirmá-lo sem rodeios, é sempre para contar a história. Claro. E acho que é muito mais bonito se for a própria pessoa a contá-la, não é? Sim, 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 claro. E depois cá estamos para dar depois o toque que soubermos dar. Sim, sim, sem dúvida. Ruizinho, Maradona Careca. Ah, claro. Já sabia que ia por aí. Maradona Careca, já sabias? Com o Nápoles quase a ser campeão, 30 anos depois, também pareceu a justidade de recuperar o Maradona Careca. O Careca tem uma entrevista prometida com o 0-0. Ah é? Boa. Depois do Nápoles ser campeão, portanto, primeiro estou a rezar para que o Nápoles seja campeão. Ah, vai ser, então. Só um ponto. E depois porquê? Porque... Só um ponto. Já foi, se calhar. Exatamente. Na altura em que estamos a gravar, ainda não é campeão. Ainda não é. Vamos ver. Vamos ver. Sim. Porque vamos juntá-lo, se tudo correr bem, ao alemão. Ah, boa. Ao alemão. Portanto, há uma conversa que vai acontecer à partida. Perguntei pela moeda das 100 liras. Há um campeonato... O campeonato de 90, portanto, o penúltimo, não é? É conquistado com um jogo muito polémico em Atalanta. Em Atalanta. Em Bergamo. Com a Atalanta. Em que está 0-0, o alemão sai alusinado, porque cai uma moeda na cabeça, atirada por adeptos da Atalanta. E o jogo é interrompido e a federação dá a vitória a Nápoles por 2-0. Ou dá a derrota à Atalanta, como queiras, não é? A verdade é que aquilo foi na penúltima jornada, ou na antepenúltima. E foi importante para as contas. Importantíssimo, não é? E ainda por cima o Milan tinha empatado em Bolonha, chegou 0-0. E estavam os dois. O Milan é que ia à frente. Portanto, aí o Nápoles passou para a frente. E é conhecido como o campeonato das 100 liras. E sabe-se que o alemão forjou essa alusão. Porque já na altura, em 90, havia esquemas para ver o que é que o massagista do Nápoles tinha dito. Então, como é que se chama? Labial. Leitura labial. Leitura labial. Chegou-se à conclusão, como massagista, não, não, deixa-te estar no chão e tal, que assim... E, de facto, o jogo foi interrompido e a federação deu a vitória a Nápoles. Uma decisão muito discutível, discutida. E o Nápoles depois é sagrado-se campeão, em 90, portanto... É engraçado que eu há umas semanas falei com seis campeões. É verdade. Franchini, não foi? E nenhum deles me falou sobre isso. Não. Malandro. Pode falar-te agora com a pessoa que levou, supostamente, a moeda. Levo esse trabalho de casa. E pergunta se ele tem a moeda. Exato. Ainda. Sem liras. Maradona Careca. O Maradona... Enfim, já sabes aquilo que nós sentimos por ele, não é? Sim. Gostamos tanto do Maradona que o 00 vai ter aqui um estúdio com o nome dele. Sim, é verdade. Um dos quatro novos estúdios do 00. E o Careca porque sempre o associam muito a essa fase do Nápoles. Sim. Como o parceiro perfeito do Maradona, se calhar haveria mais um ou outro que podiam entrar aqui, o Carnaval, o Zola. Sim. Mas muito Maradona Careca. E esse Nápoles o seguiu com muita atenção, essencialmente por causa do Diego Orman de Maradona. Claro. Que já na altura era um ET. Sim, sim. Para os miúdos, pedras rubras. Sim, sem dúvida. Imagino. Que passavam quatro anos à espera do Mundial. Em todo o lado, sim. Maradona Careca. É a minha terceira dupla aqui na nossa lista. E fechas muito bem. E fechas muito bem. E fechas muito bem. Fuizinho e tu? O que é que tens mais para dizer aí? É pá, eu? Agora que pegas na Itália, tenho que falar de Van Bassen-Gullit, não é? Era uma dupla muito interessante que para mim nasceu na Holanda mais, no Europeu 88. E só depois é que faz o caminho no Milan. Juntos conquistam a Taça dos Campeões em 89 ao Steua, aquele 4 a 0, em que cada um marca dois golos na final. É daquelas duplas de ataque que mais fresca está na minha memória porque para já não me lembro de ver nenhum avançado tão potente fisicamente desde o Gullit. O Gullit, de facto, em forma, era um jogador único. Porque era fortíssimo. Tinha uma habilidade fora de série, tanto que acabou a carreira como livro a jogar como se fosse o Beckenbauer. Em Itália agora dizem que o Rafael Leão tem alguma coisa de Gullit. Isso foi porque... Achas que sim ou... Coincidiu com uma jogada igual em Nápoles com Nápoles. Portanto, e essa jogada foi concluída pelo Van Bassen, suplente, nessa tarde. E agora pelo Giroud. E agora foi o Giroud. É uma jogada muito parecida. Até falaram com o Saki logo. E no dia seguinte... Sim, no dia seguinte ao jogo havia uma entrevista com o Saki de uma página em que o Saki dizia que sim e que dizia que, de facto, o Leão fisicamente tem estes pormenores. A verdade é que o Gullit, com a idade do Leão, era mais jogador. Agora não se sabe o que é que vai dar. Claro. O Rafael Leão até pode ser mais, mas por agora o Rafael Leão tem momentos do jogo e da época em que desaparecem, que não se fala dele. O Gullit estava sempre cá em cima, primeiro porque era capitão da Holanda. Portanto, e ser capitão com aquela idade era alguma... Dizia muita coisa sobre ele, essa capacidade. E depois foi bolador em 87, portanto, tinha outros predicados que o Leão ainda não tem, mas como potência, não me lembro de ver. Tinha uma força física impressionante. Saltava muito bem de cabeça. E eram os jogadores que estavam sempre muito metidos no jogo, emocionalmente. Sim, sim, sim. E o Rafael Leão parece-me um tipo um bocadinho desligado das coisas. Sim, sim. No Mundial do Qatar, por exemplo, sempre que o Fernando Santos o lançava, eu não o sentia a viver as coisas. Pode ser um traço dele e faz que ele está a senti-las de forma diferente daquelas que nós sentimos. Claro. Mas não aparenta, não deixa transparecer esse fogo que um jogador, acho eu, deve ter. Sim, sim. O Gullit nesse aspecto era... Volto a dizer único, porque fez história por onde passou a Sampdoria. Antes disso, Milen e Fai Norte, claro, mas Sampdoria e até no Chelsea. E até como treinador, fez história. Foi o primeiro treinador estrangeiro a ganhar uma taça de Inglaterra pelo Chelsea. Mas pronto, isto são números. Agora, aquilo que eu vi é um jogador irrepetível. Ainda não vi ninguém assim, fisicamente, de potência. Podem-me agora dizer um ou dois jogadores e eu ficar a pensar e... Ok, tudo bem. Mas eu vi coisas do Gullit, de saltos, de golos de cabeça, saltos que ele fazia altamente improváveis e na altura não se falava que saltou dois metros. Na altura o salto era um salto, não é? Agora é que a gente efabula tudo. Mete-se tudo agora, não é? Sim. Mas Gullit e Van Basten era uma dupla que se entendia muito bem. Embora eram amigos, pois deixaram de o ser. Tu falaste sobre isso há umas semanas. Foi, foi, sim. Sim, que o Gullit era muito mais dócil. O Van Basten era gelado, não era? Era, era. Um tipo gelado. Muito, muito. E o Gullit era o tipo dócil. Ah, era o outro, sim. Era o outro tipo, sim. E depois havia sempre o nosso Frank Ricciardo. Ah, estarás a tentar. Para completar o trio mágico. Sim. Mas aí, pronto, isso poderá ser outro programa. Duplas de meio campo, duplas da defesa, porque não? Mas agora, duplas de ataque, pareceu-me ser o momento mais acertado. Falamos aqui só de algumas personalidades. Ah, muito, muito engraçadas. Mas no meu coração, Vata Lufemba. Vata Lufemba, pá, fiquei a pensar nisso. Muito bom. Eu às vezes pensava, e o Elvas, pá, terá tido algum... Bazaúla Bartolomeu. Martolomeu, vês? Bazaúla Bartolomeu, não Elvas. E o Feirense dos portugueses, Quito e Ribeiro, será? Quito e Ribeiro, sim. É engraçado ver esses clubes, ver pelo prisma desses clubes. Achei, o desafio para mim foi, pá, deixa cá ver uma académica, não é? Claro que sim. E um Malmo. Um Malmo. E eram equipas, faz bem recuar e falar dessas pessoas que entretanto desapareceram do futebol, do jogo, por idade, mas que deviam ser intemporais porque são homens que marcaram uma era para todos nós. Se nós gostamos de futebol, é muito por culpa deles. Claro. Até não é. Rui, vamos avançar para o nosso Domingo Desportivo. Vamos lá avançar. Domingo Desportivo. Quem é o nosso Domingo Desportivo, Ruizinho? O nosso Domingo Desportivo são dois. Vamos a isso. É uma dupla. E é uma dupla que eu descobri no autocarro para cá. Feliz boa porto. Académica, 67-68. Académica, 67-68. Marca, Capinati e Taça Portugal, 69 golos. Portanto, Académica, 67-68. Marca, 69 golos. É isso? 69 golos. 67-68-69. Sim. 60. São dois. Isso é impressionante. Artur Jorge, 39. Ernesto, 21. O Artur Jorge. O Artur Jorge. 39 golos. E agora estou a ver a cáboa. Em 32 jogos. O Ernesto, 21 golos. Em 32 jogos. Incrível. Incrível. 60 em 69. Isto é isso. A Académica ficou em que lugar nesse ano? Não, olha, tenho que ir ver. E agora está em modo avião. Estou bem tramado. Caramba. Vai falando que eu pesquiso isso. Eu pesquiso isso rapidamente. Não, pronto. O Artur Jorge é um jogador que se videnciou no Porto. Toda a gente sabe. Portanto, o primeiro gol, a minha primeira divisão é pelo Porto. Sempre tive a ser curiosidade. Desculpe interromper-te. Sim. Porquê que ele nunca teve, depois, continuidade no Futebol Clube Porto como jogador? Estudos. Ah, estudos. Sim, preferiu ir pelo caminho. Foi a própria opção dele, então, que saiu do outro clube? Sim, também. Foi estudante. E que melhor sítio, se não Coimbra. E, de facto, ele ajudou a Académica a ser grande. E o facto de ter chegado depois ao Benfica e de ter ganhado por duas vezes seguidas a bola de prata, tanto como melhor que a primeira divisão, e no plantel tinha o Eusébio. E atenção, porque o Eusébio depois ainda foi bola de ouro, ainda foi bota de ouro. Portanto, o Eusébio estava em forma e o Artur Jorge conseguia ser, conseguia marcar mais golos que ele. O que é, Académica, acaba em quarto lugar. Pronto, quarto lugar. Com 53 golos, portanto, marcou 7 na taça, não é? 7 na taça e 53 no campeonato. O Eusébio, o melhor marcador, ah pois, Eusébio 42, Artur Jorge 28, Ernesto 19. Portanto, para o campeonato marcaram 47... 47 golos. Em 53? Epá, sério. Terão marcado 47 dos 53 golos da Académica? Será que se está no 0-0 à partida está certo? É isso, é isso. Como é que é possível? É incrível. Hã? É impressionante. É incrível. Seis golos para os outros. É impressionante. Pá, isso é uma dupla que para mim, eu te encontrei a hoje. Eu estava à procura de uma dupla da Académica. Manel António com alguém. O Manel António é o único melhor marcador pela Académica, o único melhor marcador da primeira divisão ao serviço da Académica. E eu fui à procura. Manel António que depois jogou no Porto. Sim, sim. Sem o sucesso da Académica. Fui à procura de duplas a pensar Manel António com o Artista convidado. Não, eu de facto parei aqui, tipo, e foi ao Calhas, é sempre cá pôr, 67, 68. Puxo, quando vi, até tive, não, pera, eu não estou a fazer bem as contas, isto está mal. Não, fui lá ver, tudo, está tudo certinho. Isto é um... Foi um avançado fantástico, o Arturo Jorge. Mas desconhecia essa dupla por completo. Eu também, eu também, mas é bom... Lembro-me do Ernesto, mas nunca o colocaria nesse patamar. Nem eu, nem eu. Portanto, foi um ano irrepetível para os dois. Algo, diz-me só uma coisa, tu alguma vez entrevistaste o Arturo Jorge? Sim. E o entrevistei uma vez por telefone. Ah, o que não, eu já tive. Mas eu ia perguntar, porque tem alguma curiosidade em relação à personalidade? Sim. Porque já ouvi tanta coisa dos jogadores dele, no Porto, essencialmente, mais do Porto do que do Benfica. Sim. Algumas coisas que fazem sentido, que batem certo e outras nem tanto. E o que é que sentiste com ele? A única vez que estive com ele foi ali na zona das Amoreiras, onde ele tinha uma casa. Onde ele tem uma casa. E foi em 2002. Portanto, 21 anos. Há 21 anos. Há muito tempo. Foi para uma... Desculpa. Foi para uma revista do meu pai chamada Foot. E eu entrevistei. Era de carreira. Era entrevista de carreira. Não era entrevista. Era daquelas revistas que faziam tudo... Tipo aquilo a questionar fixo? Não, não. Era um texto. Portanto, era abrir aspas. Portanto, não era pergunta e resposta. Muito bem. Texto corrido. Texto corrido. É isso mesmo. Obrigado. E aquilo que me saltou mais... Primeiro foi há 21 anos. Eu não era tão curioso como sou agora. Se fosse agora, se eu estivesse em casa do Artur Jorge, não ficaria lá uma hora. Ficaria lá quatro ou cinco. E fazias outras perguntas que não fizeste há 21 anos. Ah, muito mais. E aquilo que me saltou à cabeça foi o jogador preferido dele. Jogador com quem jogou ou quem enfrentou. E ele falou-me de um búlgaro chamado Asparukov. É isso. O Asparukov é dos anos 60. Na grande búlgaria dos anos 60, que até chegar à geração do Concedia 9, Sajkov, Balakov, Letzkov, Ivanov, Mijailov. Daqui a bocado dizemos os populares, os suplentes. Genshev. Iordanov. Penev. Penev, pô. Que saudade. Tu dizes os ovos, eu digo os evos. Vê que a jogada mundial de 94. Isso é que eu queria ver. Com o Penev lá. Mas, pô, antes dessa geração era a grande búlgaria. E o Asparukov era a referência. Era um avançado, de facto. Tu vais ver os números dele. Muito bons. Na búlgaria. Não o conheço. Na altura, a ditadura do regime não permitia que ele saísse antes dos 28 anos ou dos 30. E o Asparukov, o Arthur Jorge disse, nunca vi um jogador tão elegante, tão bom finalizador. E ele tinha jogado uma eliminatória. Não sei se foi bem sucedido ou não. Pelo Benfica. Com, não sei se foi um Slavia de Sófia, um CSKA, não me lembro. Sei que jogou e disse que ele ficou maravilhado com ele em campo. Estou a falar de uma pessoa com o Arthur Jorge. Sim, só adversário. Portanto, uma pessoa com quem o Arthur Jorge conviveu dentro de campo e que ficou... E foi o primeiro nome que veio à cabeça. E lembro-me dele ter falado muito sobre o Asparukov. E daí tinha chegado a casa, olha pá, o Arthur Jorge, o Asparukov. O meu pai, claro, sabia quem era e o que é que ele tinha feito. Mas a Bulgária desse tempo não ia a lado nenhum. Foi ao Mundial 70, mas não vingou, por assim dizer. Aliás, quando a Bulgária vai ao Mundial 94, a missão da Bulgária é ganhar um jogo porque nunca tinha vencido em Mundiais. E chegaram à meia-final. Essa Bulgária chegou à meia-final. Portanto, o objetivo era chegar... O Ruiz chegou à meia-final com um brilhantismo. Claro. Vamos ganhar um futebol que até hoje faz parte das nossas conversas. A herança é esta. Portanto, ganham a Argentina e a Alemanha. Eliminam a Alemanha. Ganham a Argentina na fase de grupos. Aquele golo de cabeça do Letchkov, do Careguinha, não é? E o livre-direto do Stoetskov. É um a um, não é? É o livre-direto espetacular. E depois o golo mais espetacular ainda de cabeça do Letchkov. Que jogava na Alemanha e a casa dele foi vandalizada depois. Isso já não sabia. É muito mal. Esses foram momentos para ele muito incómodos. Não sei onde é que ele jogava. Kaiserslautern? Era um clube, assim, interessante, mas no meio da classe média. E, portanto, este é o traço do Uruguay Jorge. Depois falei muitas vezes com ele quando ele estava no Alnácer. A treinar no Alnácer. A treinar o Red. O Alnácer que é o mesmo... É, da Arábia Saudita, sim. Quando estava na seleção dos Camarões, ele falha o Mundial. Falha o apuramento para o Mundial. Com o penalti falhado nos descontos. Não sei com quem. Camarões e Egito, será? Não. Em 2006, Egito não foi. Não me lembro qual foi a seleção. E esse penalti era para ser o Eto'o a marcar. Depois não foi. Foi um lateral direito. Um Vomé, se não me engano. Feio no último... Que é o Vomé, acho eu. Feio nos 90 mais seis. Portanto, o Camarões foi ao Mundial à conta desse penalti. O Arthur Jorge não foi. Curiosamente, o adjunto era o Rua Láguas, de quem a gente já falou hoje, aqui com o treinador de Boa Vista, na coroação do Vata. E quando o Arthur Jorge estava no Tenerife, também me lembro de me entrevistar por telefone, porque era uma altura em que ligávamos, em que tínhamos acesso fácil a qualquer pessoa, a qualquer português que estivesse no estrangeiro. Número de casa, não é? Sim, exatamente. Número de casa, ligávamos, e ele, o ator principal, é que nos dizia como é que tinha sido o filme do jogo, não é? É para não sei o quê, perdemos 2-0, mas... Às vezes era injusto, muitas vezes era injusto, outras vezes era normal, mas havia esta sintonia entre o jornalista e a figura. Era diferente. A proximidade era muito maior. E o Arthur Jorge era muito acessível. Lembro-me dele também de entrevistar, estava ele no CSK de Moscou, em que ganhou uma supertaça da Rússia. Portanto, lembro-me de falar com ele várias vezes por telefone, sim. E às vezes entrevistas de carreira, entrevistas para o Record, não eram 20 mil caracteres, eram para aí 2 ou 3 mil caracteres, portanto, tinha que ser... Lembro-me quando foi os 25 anos do Porto Campeão Europeu, por exemplo, falei com ele. E eu falei com ele também... Nesse registro. Por culpa de uma efeméride. Claro. Ou 25 anos, ou 30... Pronto, é isso. Pronto. Sim, sim. E o que eu senti do outro lado da linha foi que ele não estava muito bem de saúde, percebia-se na respiração, mas uma educação... Ah, sim, sim. Notável. Isso é verdade. E um discurso rico, portanto... E ele era um homem diferente. Sim. Culto. Inteligente. Claro, sim, sim. Com interesses que iam muito para lá do futebol. Ah, muito, sim. Pintura, filosofia, cinema. Uma personagem riquíssima, o Arthur Jorge. E até escreveu um livro de poemas, O Vértice da Água. Sim, sim. Olha, aí está. Tens sempre algo interessante a acrescentar. Tenho um livro lá em casa. Mas o maior... Dá autografado por ele, por acaso. Mas o maior... Fizinho, ficamos por aqui hoje. Arthur Jorge e Ernesto. Arthur Jorge e Ernesto. Não se esqueçam. Craques da Brioza. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado. Na próxima semana vamos ter o episódio 50. Verdade. Vai ser bom. Vai ser bom. Com um convidado especial aqui em estúdio, connosco. Comigo e com o Rui, com o Tiago ou o Zeca. Não sei se o departamento clínico vai dar alta ao nosso Zeca. Ou com os dois. Ou com os dois. Ou com os dois. E só para fechar, sigam-nos no Spotify. À quinta-feira estamos sempre lá. 00.pt. Youtube. E já chegamos ao episódio 50, na próxima semana. Está ali à beira da esquina. Estamos a ficar velhinhos. Um grande abraço, Rui. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.